Chefe difícil em jogo antigo não falta. Aliás, como é que você chamava? Você falava o que? Mestre? Vilão? Boss? O que você dizia? Bom, vou falar dos mais difíceis aqui, mas sem spoiler. Mother Brain. Mas não é o do Metroid, é do Chrono Trigger. A primeira vez que você enfrenta, cara, você não esquece. Porque é uma figura estranha, esse personagem. Parece um fantasma, né? Tem esses monitores que ficam curando e tem ataques devastadores, cara. É um absurdo. Que derruba o seu grupo inteiro. O bom de RPG de turno é que você pode mais ou menos pensar em estratégias pra vencer o inimigo, né? E o Chrono Trigger é um jogo muito equilibrado. Você não precisa farmar experiência. O jogo, de alguma forma mágica, consegue equilibrar todo o seu poder. É muito doido, cara. Você consegue avançar mesmo fugindo das lutas. Então, tem várias combinações de personagens que você pode fazer no grupo pra ter uma saída melhor. E esse é um chefe muito importante dentro de Chrono Cross. Quem não jogou o Trigger, só jogou o Cross, vai adorar esse chefe. E quem vai jogar o Cross depois do Trigger, fica ligado que... Isso é meio que dito no jogo por cima. Fica de olho. A Lysia Dragun. Os chefes... Como é que é o nome dos danados? Orná e Baldur. Cara, nas palavras da Tectoy, olha só. Tá na capa do jogo. Você contará apenas com seus poderes mágicos e com uma das quatro criaturas amigas que ajudarão a protegê-la. Pois é. São um dos jogos mais bonitos do Mega Drive e me deu uma verdadeira lanche rosa, cara. Uma dor de cabeça, porque... Fui jogar esse game, depois de várias tentativas, né? Fui jogar ele depois do almoço. E calhou de eu chegar nesses chefes. E qual o problema? O problema é que você chega no primeiro chefe ali... E você pensa que depois de vencer ele, você vai passar de fase. Então você dá tudo de si, enfrenta ele e a fase não termina. Continua. Aí você tá todo chumbado e encontra outro chefe que você precisa aprender a vencer do zero. É muita sacanagem. É uma maldade sem fim. Porque você não só tem que aprender a manobrar o primeiro, como você tem que tá forte o suficiente pra enfrentar o segundo. E o psicológico? Você vai ficando nervoso. Foi uma das lutas mais bonitas que eu já fiz. De foco absoluto. Eu acho que eu nem pisquei. Mas, que dor de cabeça que me deu, cara. Não joguem isso depois do almoço. Que é muito bravo. A Lisa Dragun jogou um jogo muito bom, mas é muito difícil. Fica preparado. Que não é uma lutinha de dar dano alto e acabou, não. É uma luta metódica, cara. Você tem que repetir padrões muitas vezes e você não pode errar. Mike Tyson, do Punch-Out do Nintendinho. Pô, meu primeiro Punch-Out, eu levei umas nove horas pra chegar nele. Que é o chefe final. E Punch-Out é muito sobre cair. Você vai cair muitas vezes no jogo. Você vai perder demais pra poder seguir em frente. Porque é pela derrota que o jogo te ensina a vencer os oponentes. Quais são as fraquezas? Em que momento você pode dar um golpe mais forte? É um game fantástico, cara. Ele te ensina a paciência. Responder na hora certa. Não desistir. É bonito. Só que quando chegou no Mike Tyson, tudo isso desmanchou. Depois de nove horas no jogo, chego no Mike Tyson. Ele tem padrões completamente aleatórios. O que é diferente do resto do jogo. Cada pancada dele já te derruba. Resultado. Fiquei onze horas no Mike Tyson. Porque ele até dá a entender o que ele vai fazer em algumas situações. Mas o tempo de resposta é muito curto. Você tem que responder muito rápido. E às vezes ele te engana. Ele mostra que vai atacar de um jeito e ele ataca de outro. E não há piedade ali, cara. Vai sofrer muito. Eu fiquei onze horas só no Mike Tyson. Só em um chefe. Quando eu finalizei, eu lembro que eu tava fazendo essa stream. Já era alta madrugada. Foi ao vivo. A câmera tava escura. E eu tava comemorando na escuridão, cara. Eu já tinha apagado luz. Eu não tava mais aguentando ali. Eu só foquei no jogo. Cara, eu fiquei pulando de alegria. Foi uma coisa muito legal essa felicidade. Deu trabalho. É um dos chefes mais difíceis que eu já enfrentei na vida. Dark Demon, do Demon's Crest. Poucas pessoas sabem disso. Poucos conhecem esse chefe. O Phalanx não é o oponente final. Quando você pega tudo do jogo, finaliza, vê os créditos. Você ganha um password. Então quando você usa ele, você pega um Crest extra. E aí tu vai, cara. Pro verdadeiro chefe final. Que é esse brabo que eu tô falando aqui. Ele tem duas formas que vão trocando, oscilando. Ele tem ataques delegiados. Ele joga umas águas do teto. Que você tem que esquivar muito rápido. Ele demora a ser vencido. Cara, foi muito complicado fazer. Eu fiz uma vez na vida pra nunca mais. Eu adoro esse jogo. Mas eu tô aposentado desse chefe. Mas nem pensar que eu enfrento de novo. E falando de Capetão, tem o Castlevania Drácula X. Meu primeiro Castlevania. E eu vou falar justamente do Drácula. Porque aqui nesse jogo, o Drácula em si é tranquilo. Ele levanta a capa, solta fogo. Aquela velha história. Você pula, acerta o chicote na cara dele. Aí ele tem uma segunda forma monstruosa. Aqui no caso ele joga um slash, um corte no arco. Parece uma lua, né? Ou uma unha cortada. Voando na tela. E aí você esquiva. E aquilo ocupa quase a tela toda. Se esquiva e ataca. Tranquilo, né? Então qual é a complicação? A complicação é que essa luta se dá em cima de pilares. Com buracos mortais. Que se você cair, você perde absolutamente todo o seu avanço. Você perde a vida. Tem que voltar e refazer tudo de novo. É por isso que tanta gente tem raiva desse jogo. É por isso. E é muito difícil, cara. Pô, pequenas coisas se tornam complicadas. Pequenos danos. Por mais que eles não tirem tanto da energia do personagem. Tem uma coisa que é um coice que o personagem leva quando ele é atacado. Ele voa pra trás. E isso, com buracos, é a receita perfeita pro desastre, cara. Eu digo que você leva o machado como sub-arma pra enfrentar ele. Porque pelo ângulo de ataque você consegue causar mais dano. Você tem que ficar caminhando muito na tela. E um pulo simples ele já é um risco. Porque você pode perder tudo, né? Você vai ficar com raiva e é perfeitamente normal. Coolitz. Do Super Mario RPG. Jogou o Mario RPG? Joga, cara. Vale a pena. E esse é um chefe secreto que tem no jogo. Que é uma homenagem a Final Fantasy. O que tem a ver Final Fantasy com o Mario? É porque a Square Soft, na época, trabalhou nesse jogo. Esse Mario RPG é uma fusão da Nintendo com a Square. E foi maravilhoso. É um dos meus RPGs favoritos. Alugava na locadora e não tinha save, cara, no jogo. A bateria tava zoada. Foi um trabalho. Lembro que eu peguei um dia pra jogar ele. Eu fui até o final praticamente, mas não consegui zerar, cara. Foi uma pena. Mas quando eu tive a oportunidade, eu me esbaldei esse game. Só de falar dele já me dá vontade de jogar de novo. Então ele é uma citação ao Final Fantasy em forma de personagem, né? Até toca a música da série quando você enfrenta ele. E ele vem até com aqueles cristais de Final Fantasy, que são os verdadeiros desafios da luta. É assim, fica preparado que vai dar muito ruim até se descobrir uma estratégia pra vencer ele. E como todo bom chefe secreto vai exigir um nível equivalente, um nível alto, vai exigir maestria no pulo, entre aspas, infinito do Mario. E aliás, eu vim descobrir anos depois que a história desse chefe é diferente no Japão. Lá ele não é o cavaleiro negro de Wanda que veio lutar contra o mago negro. Mas ele é um ser chamado Kurisutaro, que é um nome próximo de cristal, que tem tudo a ver com Final Fantasy. E que ele é pura maldade. Na versão japonesa, ele até brinca com o fato do Mario ser todo 3D e ele 2D, né? Ele fala que é de outra dimensão e tal. É bem maneiro, assim. Esse humor é um jogo muito bem humorado. Mas ele é difícil. Fulminite do Dark Souls 2, cara, esse, como eu gosto de chamar, Cavaleiro Derby, foi complexo, cara, demais. O Dark Souls, ele tem muito do Punch-Out, né? Então você precisa prender o seu inimigo. E no caso do Fulminite, ele tem padrões muito variáveis, complexos. Chega num ponto da luta que ele junta as espadas e ela fica mais forte, então você tem que reaprender tudo. E por mais que seja uma luta padronizada, as coisas dão errado muito rápido. Se você der um deslize mínimo. É difícil pegar o timing perfeito dos golpes dele, ao mesmo passo que, se você joga com um tanker, um personagem muito forte, que pode tomar dano, isso não significa nada em Dark Souls, porque em Dark Souls você tá sempre fraco. Então você tem até que calibrar quantos golpes você tem disponível. Você não pode apertar um botão extra, porque aquele ataque no meio do nada pode significar sua derrota. E embora todo chefe de Dark Souls seja assim, esse em particular é muito punitivo. Seus erros, você vai pagar cada um deles, cara. E vai pagar com juros. Mas quando você vence, que sensação maravilhosa. Porque pra mim, o ponto alto de Dark Souls são os chefes. Junkie, do Alex Kidd in Miracle World. Assim que fala. Não é que ele seja efetivamente difícil. O problema é primeiro chegar nele. Depois que você leva um tempo pra pegar o expertise no pedra, papel, tesoura, no Joken Po. Aquilo dali pode te derrotar. E o Alex Kidd, ele tem contínuos limitados, a menos que você compre uma forma de continuar jogando. Então ele é muito complexo. E quando você passa da etapa do Joken Po, ele começa a te atacar. E é um padrão ondular. Então é difícil, na primeira jogada, você já nervoso, em êxtase, saber o que fazer. O segredo eu vou te dar de cara. Se você ficar preso nele muito tempo, corre em direção dele e fica pulando e atacando. Faz isso. Mas esse jogo é muito especial. Esse jogo é famoso não é à toa, cara. Eu gosto muito de Alex Kidd em Porto dos Milagres. Muito bom. Bomberwolf, de Super Bomberman 5. Eu gosto muito de Bomberman, mas quando eu penso em jogar esse jogo, e eu lembro desse cachorro, eu perco a vontade. Ele passa. Já de cara, no início do Bomberman 5, que só ficou no Japão, mas é super popular aqui. É aquele tipo de jogo que vem parar aqui, sabe-se lá como. Tudo em japonês, mas a gente consegue jogar com os amigos de boa. Diferente dos chefes gigantes, que a gente está acostumado na série. Esse daqui é pequeno e é um chorrinho. O problema é que ele é muito rápido, cara. Ele tem uns padrões erráticos. Você planta as bombas, mas ele se esconde num lugar que, de forma perfeita, ele sabe que não vai atingir. Então, o único jeito de você vencer ele é meio que pulando, indo pra cima dele, cercando ele de bomba, correndo risco de explodir junto. E quando você dá o primeiro dano nele, se você ficar ligado e for rápido o suficiente, você consegue prender ele nesse padrão, cercando ele de bomba, ele não consegue fugir. Mas mesmo que você lute por um tempo com ele, ele esteja prestes a ser vencido. E ele foge, aí pra você conseguir dar dano nele de novo é muito complicado. É provável que tenham técnicas muito inteligentes de finalizar. Eu, inclusive, já fiz um speed ruim desse jogo. E a parte do chorro era mais de um desespero mesmo, cara. Eu gostava de prender ele nos cantos, de prender ele entre os obstáculos, mas tem um fator sorte muito elevado. Isso pode acabar levando muito tempo pra você conseguir. Aí você vai ficando mais estressado, começa a errar mais. Mas é bom porque tu pega toda essa raiva, você acumula ela e despeja no multiplayer em cima dos amiguinhos. Chef Scalpin, do Sunset Riders, né? O indígena. Eu gosto muito de Sunset Riders. Eu gosto de jogos rápidos, assim. Meio contra, né? E o Sunset Riders, como um bom jogo da Konami no Super Nintendo das antigas, você precisa jogar no hard se você quiser ter o final original do jogo, verdadeiro. E aí o hard, ele te dá menos vidas, menos potencial de continuar, né? De forma que o seu progresso, ele se torna muito lento. E eu, por causa disso, decidi zerar o jogo sem perder nenhuma vida. Mas o meu carrasco era esse índio, cara. Eu chegava nesse índio, ele começava a pular, jogar faca e ele parecia um ninja. Cara, complicou muito. Eu levei muito tempo pra conseguir vencer ele, sem morrer. E até hoje, eu não consigo mais, cara. Meio que eu fiz uma vez isso e foi. Se você quiser vencer ele de fato, sem surtar, é só você ir nele atacando, bem próximo, e memorizar o momento que ele ataca. E aí, usando aqui as maravilhosas dicas das revistas da época, ataque-o até que ele seja derrotado para vencer. É isso. É improviso. É um jazz. Boa sorte. E que tal um Willy de Mega Man 7? Meu primeiro Mega Man também. Gosto muito desse game. Pra mim, é um dos melhores Mega Man, que tem muita coisa pra descobrir. É um gráfico único. Só esse Mega Man tem aquela estética dele. É um jogo que eu tenho muito carinho. Mas quando eu penso em zerar ele de novo, eu penso no Willy ou Wiley, né? Cada um chama de um jeito. Que é o último chefe. Porque primeiro ele vem num robozão e você consegue tirar de letra. O problema é quando ele fica no descovoador, cara. E ele joga um padrão, cara. Que é um padrão magnífico. Ele é um padrão teleguiado, mas ele é reto. Ele vai em linha reta e os poderes se cruzam. Sempre em linha reta, mas mudando a trajetória pra chegar em você. E é tão errático e tão direto que você tem problemas pra escapar. E mesmo que você faça o lendário, maravilhoso, incrível, 100% desse jogo. Que você tem o escudo, que você tem a armadura. Tudo isso não leva a nada. Apenas uma coisa pode vencê-lo. A mola. Use a mola. É maravilhoso, cara. Acho que todo mundo deveria enfrentar ele uma vez. Só uma vez. Só no sapatinho. Pra ver o que acontece. Nossa, foi maneiro rever esses chefes. Eu tenho história com eles. Voltei no tempo. E aí, que chefe difícil você lembrou assistindo esse vídeo? E se o seu negócio é jogo difícil, seja pra amar ou pra fugir. Esse vídeo aqui vai ser muito legal pra você. Te recomendo. Obrigado por assistir. E até a próxima.